Dor no quadril, qual o melhor remédio, né? Eu recebo muito essa pergunta, né? E às vezes é comum no consultório, pacientes que tem problema na coluna lombar, eles referirem também dor no quadril. E, obviamente, eles querem saber qual o melhor tratamento, né? Primeira coisa pra você entender é que nosso corpo é todo conectado. E, realmente, essa parte final da coluna lombar, ela se comunica com o quadril. E, muitas vezes, os pacientes que tem problema na coluna lombar podem ter também problema no quadril. Ou pessoas que tem queixa na região do quadril, irradia pra perna, às vezes eles acham que tem problema na coluna lombar. E a gente, em neurocirurgião, começa a avaliar esse paciente e vê opa, tá muito estranho isso, né? Lembrando, né? A gente imagina, né? Tanto a coluna lombar da gente é muito sobrecarregada com as atividades da gente no dia inteiro. Por quê? A função dessa parte da gente óssea é o quê? É sustentação do nosso corpo, né? Locomoção. E, quando a gente tá andando, o que tá sustentando a gente? O quadril vai estar muito envolvido. Então, o quadril, ele suporta grande parte do peso do nosso corpo. Então, ele é muito sobrecarregado. Então, é muito comum o problema do quadril. E também o quê? A nossa, que a gente lida mais, nossa coluna. Em especial, essa parte final da coluna. E também tá grande parte do peso do corpo sobre ela. E, muitas vezes, na hora que o paciente refere a dor, refere o incômodo, ele, às vezes, acha que é da coluna lombar, mas, quando a gente vai olhar, é da coluna, do quadril. Então, vamos lá, respondendo as perguntas, qual é o melhor remédio, né? Primeira coisa, da mesma forma que eu falo com a coluna lombar, a gente tem que pensar o seguinte, quais são as possíveis causas? O quadril da gente, ele tem uma movimentação, uma mobilidade muito grande. Já mostrei esse modelo aqui pra vocês. Você consegue ver que o quadril, ele movimenta quase em todas as direções. E aqui, o que que faz essa articulação, né? Quando ela se movimenta muito, é muito como essas articulações, tem cápsulas articulares. E, muitas vezes, isso forçando, durante a sua vida inteira, movimentando, movimentando, vai desgastando. Então, pode ter calcificações, que pode ser causa de dor, pode ter inflamação nessas cápsulas. Então, essas cápsulas podem inflamar e te dar dor também, né? E, além disso, tem o que? Revestindo aqui, mais importante, ou tão importante quanto a articulação, quanto os ligamentos, quanto tudo isso, né? São o que? A musculatura. Então, a gente, por baixo disso, a gente tem o que? Uma grande quantidade de fibras musculares. As musculaturas mais fortes do nosso corpo são justamente da perna. Então, não é incomum o paciente com a antedinite ter alguma coisa nessa região aqui, e também da dor nessa região. Porque eu tô falando tanto das possíveis causas, e não falei ainda do remédio mais importante, porque você tem que entender quantas etiologias tem, e o tratamento vai ser diferente. Lembrando, né? Três tipos de tratamento sempre vão estar incluídos, ou podem estar incluídos no seu tratamento, né? Número um, vai depender da causa, né? Vai vir a parte medicamentosa. Você vai ter que tirar a dor, se você tá com dor, você vai ter um analgésico, né? As pessoas ligam muito no anti-inflamatório. Ah, tendinite e inflamação, né? Mas muitas vezes o fortalecimento muscular, que é a segunda parte do tratamento, vai ser uma relevância muito grande. O médico vai dar, pode dar até um anti-inflamatório, né? Pode dar um anti-inflamatório potente, com um corticóide, tudo isso. Ele vai analisar caso a caso, né? Ele vai dar um analgésico pra tirar sua dor, mas vai pensar na reabilitação. E a reabilitação vai incluir a fisioterapia e fortalecimento muscular. Por quê? São muitos grupos musculares, muitos tendões envolvidos. Ele vai ver pelo teste na avaliação, ortopedista especializado em quadril, na maioria das vezes, ver onde vai estar o seu problema. Pode pedir ressonância, exame de imagem, uma série de coisas pra tentar identificar. Além disso, ele pode usar a mão do tratamento cirúrgico. Tem vezes que o desgaste é tão grande nessa região, que não tem jeito. Ele, às vezes, vai ter que fazer uma cirurgia pra refazer essa articulação, ou para infiltrar cirurgias mais simples, né? Que elas dão pra desinflamar, tirar aquela fase aguda que você tá passando na inflamação pra você se sentir melhor e conseguir fazer a reabilitação. E, às vezes, não tem jeito, vão ser cirurgias, né? Um osso que tá ali, um espículo a ossa que tá ali dificultando a articulação, ele vai ter que refazer. Ou, muitas vezes, fazer-se, às vezes, que tem fratura, desgaste, né? Necrose daqui dessa região. Às vezes, eles têm que trocar mesmo a articulação, a artroplastia, fazer coisas maiores, né? Procedimentos maiores. Tudo isso, o cirurgião, o médico, o topo de quadril vai ver com você. Você tá com a dor, um incômodo e tal, passa a primeira vez no clínico geral, no médico da família, vai fazer essa avaliação, vai ver como é que tá, vai ver sua idade, vai ver seu contexto, né? Tudo isso ele vai avaliar e ver o que é necessário. E, muitas vezes, vai encaminhar pro especialista mesmo, tá bom? É muito comum esse problema. A maioria da gente vai passar. Quem viver muito vai passar. Geralmente, depois dos 40 anos de idade, o que acontece? Quem força muito a articulação, atividade física, tudo isso pode vir de forma mais precoce, né? Ou quem é obeso, quem é tabagista também, né? Ou quem é sedentário, né? Eu falo que na coluna e no quadril também, às vezes, os dois extremos. Quem se exercita demais e passa um pouco disso por atividade mesmo, por gostar, vai prejudicar. E também quem faz muito pouco, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.